Olá a todos, eu irei apresentar aqui parte do que foi desenvolvido ao longo do meu mestrado, em que investigamos a história biogeográfica e evolutiva nos Inselbex da Floresta Atlântica. Para isso, utilizamos um grupo de monocotiledôneos, no caso Babacenia, da família Veloziace, que são também distribuídos por essas áreas, como vocês podem ver na figura 1. Nosso trabalho, então, teve o objetivo de inferir a relação filogenética entre suas espécies, onde e quando elas surgiram, e verificar se existe uma dissimilaridade morfológica entre seus principais grupos. Para isso, nós coletamos e obtivemos sequências de DNA de todas as espécies de ocorrência conhecidas pelos Inselbex. Em seguida, realizamos as análises filogenéticas, que foram Baeziana e Máxima Verossimilhança. Depois, realizamos as análises biogeográficas, que incluíram datação da filogenia e inferência de área ancestral. E, por fim, as análises morfológicas, em que elaboramos uma matriz e mapeamos cada um dos caracteres morfológicos na filogenia de Máxima Verossimilhança, por fim, realizando a análise de diversidade morfológica. Como vocês podem ver na figura 5, nossos resultados evidenciaram a existência de duas linhagens principais em Barbacenia, uma delas praticamente endêmica dos Inselbex, da Floresta Atlântica, e uma outra, seu grupo irmão, dos Campos Supestres. Além disso, a diversificação de Barbacenia se iniciou no mioceno médio, em área já de Inselbex e Campos Supestres. Como vocês podem ver mais à direita, os eventos de especiação parecem ter sido mais frequentes no Plioceno e no Pleistoceno. Por fim, na figura 4, as análises de diversidade morfológica mostraram que o clado dos Inselbex ocupou um espaço morfológico muito menor do que o seu grupo irmão, dos Campos Supestres, sendo então o grupo dos Inselbex marcado como o grupo 1. Desse modo, podemos inferir que a origem do grupo dos Inselbex foi concomitante aos eventos de resfriamento global e expansão dos hábitos abertos, que foi durante o mioceno. E também foi concomitante à exposição final da superfície da rocha de muitos desses Inselbex. Além disso, as oscilações climáticas no Plioceno e Pleistoceno, juntamente com o modelo de dispersão de stepping stones, através de topos de Inselbex, guiados então por hábitos rochosos, poderiam ter influenciado na diversificação e colonização de novas áreas geográficas por esses grupos. Por fim, essa diversidade morfológica mais baixa no grupo dos Inselbex poderia então estar relacionada com homogeneidade ambiental nessas áreas ao longo do tempo, sendo então um exemplo de estado morfológico dentro do gênero Barbacênia. Essas foram as referências utilizadas e muito obrigada!